Essa música, esse samba bonito, ó O que é que você encontrou, hein? Encontrei hoje cedo no meu barracão Minha roupa de conde no chão Fantasia de plumas azuis a rolar E achei em pedaços bem junto à janela Meu pinho quebrado por ela Tal e qual Sucedeu na canção popular Bem que eu quis atrás dela sair e brigar Mas depois me lembrei que é melhor Ela ir de uma vez e eu ficar Por quê? Além do mais Sambista Até morrer eu sou E onde a minha escola for eu vou Amor, a gente perde, a gente tem Amor que eu tenho Como é que eu posso por ela trocar A emoção de ver Vilma dançar Com o seu estandarte na mão E ouvir todo o povo, meu povo, aplaudir A minha escola a evoluir Minha ala comigo passar Bem melhor do que ela é sair da portela E o samba, dinheiro, no asfalto, cantar Como é que eu posso por ela trocar Como é que eu posso por ela trocar E ouvir todo o povo, meu povo, aplaudir A minha escola a evoluir A minha ala, minha ala comigo passar Bem melhor do que ela é sair da portela E o samba, dinheiro, no asfalto, cantar Todo mundo, todo mundo Que beleza, que beleza Até a vez, até a vez Obrigado, meu velho